E ae, Chia Pai? E o moço de botado na quebrada A dinâmica e quadrada é o canalha Chefe da quadrilha dos bandidos Comando o crime, não envolvido Os drocatíros, mente criminosa Tá comendo chaco, comendo chaco Só xeréca rosa, ela joga Patriciana xeréca rosa, ela joga Patriciana xeréca rosa, ela joga Patriciana xeréca rosa, ela joga Se eu te vejo eu fico doido, bate forte em tesão E eu nunca fui do tipo de levar pela emoção PH da Serra o moço, o poderoso chefão Com a tchuca mais gostosa de palpeira e pensão Decusive ela é pato, fazem nossa proteção Passa no rádio, tá dois, tá cada um na sua função Acionei o grupo delas, as que senta com pressão Puxa o lança, bico rosa e joga a chota pra vilão Acionei o grupo delas, as que senta sem perdão Puxa o lança, bico rosa e senta a chota pro vilão Acionei o grupo delas, as que senta sem perdão Puxa o lança, bico rosa e senta a chota pro vilão Eu tô de radinho de peça, com o rupetão já mostrando E ela tá gostando E ela tá gostando O beco da favela, com a sacola balançando E ela tá gostando E ela tá jogando Jogando pro LV, bandido moleque mau Jogando para o Danone, bandido moleque mau Que come essa chota e te deixa na marginal Que come essa chota e te deixa na marginal Que come essa chota e te deixa na marginal Jogando para o TG, bandido moleque mau Jogando pro Artozinho, bandido moleque mau Jogando para o 2F, bandido moleque mau Que come essa chota e te deixa na marginal Que come essa chota e te deixa na marginal Que come essa chota Naquele pequeno Na None na voz Vem, vem, rapaz Bando